E na novela Poliana Moça, o Marcelo vai adquirir o ectavírus, o novo ectavírus, e vai ficar em estado gravíssimo. O estado vai piorar, vai precisar ser empubado. Ele não acabará resistindo e vai acabar morrendo, falecendo, deixando a Luísa viúva. Antes dele morrer, Isa vai orar bastante na capela do hospital com amigos e familiares. E o João e todos da escola vão fazer uma visitinha para o professor Marcelo e vão cantar umas melodias para ele ficar feliz, para ele não ficar tão triste no hospital, mas não vai resistir e vai acabar morrendo pelo novo ectavírus. E essa realidade é de muita gente brasileira e do mundo inteiro que está morrendo e morreu por conta do vírus, por causa do coronavírus. E lá na ficção científica, na novela, não podia ser diferente. O nome não é esse coronavírus, mas foi um nome fictício, ectavírus. E o Marcelo não vai resistir. Deixa aqui embaixo seus comentários o que vocês acharam dessa notícia. E aí